Oi gente, eu tô com cara de acabada, mas como eu disse, né, eu vou começar agora. Hoje eu comecei super tarde, porque eu acordei tarde, mas eu não vou mais fazer isso. Hoje eu vou estudar mais tarde, mas agora eu vou organizar meu planner, né. Eu vou ver o que eu tenho aqui e vou ver o que eu consigo fazer. Eu tava vendendo as minhas coisas de materiais, né, assim, antigos. Ele é assim, ó, tipo assim, eu arranquei um monte de folha dele porque ele é um caderno mais velho que eu tinha. Daí, as folhas que eu não ia usar mais, né, tipo, esse aqui eu vou deixar porque esse aqui pra mim é importante. E, tipo, tem até adesivo ainda, mas resumindo, eu tirei a maioria das folhas, olha aqui, ó. Toda folha minha limpinha pra mim poder usar. Consegui esse caderno, eu tenho esse aqui de notas, mas esse aqui é na época que eu fazia aula de violão, ó. Mas eu quero usar essas folhas pra alguma coisa. Tá, eu tenho esse fichário, acho que é fichário, não sei o nome. Ó, tem um monte de folha inútil de quando eu... não, inútil não é, né, é quando eu estudava. Que eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou tirar as folhas. Porque esse aqui dá pra tirar, ó, aqui dá pra abrir e tirar. Porque eu quero focar totalmente no inglês, tá? Aqui eu posso colocar folha e tirar folha. Tem, daí eu também tenho, na época que eu fazia curso de inglês, né, que eu fiz cinco meses de curso de inglês. Daí, na escola, eles deram, eles deram umas coisas, eu vou aproveitar e vou estudar com aquele material também. Tá vendo? Merda, desculpa. Ó, esse aqui é o quê? Esse aqui é material de apoio, ó. Tem coisas assim, ó, entendeu? Aí tem exercícios que eu tenho que relembrar. Tem esse aqui também que um professor meu tinha me dado, que é um guia prático para viajar e se virar em inglês, que é guia de aeroporto. Ó, tipo, esse aqui nem me fazia parte da escola, ele me deu mesmo pra me ajudar. Ó, olha que massa. Ó, o aeroporto, é, esteira, que é carousel. É, cart, carrinho, bag clan, setor de bagagens, lost baggage, baggage, sei lá, uma lenda extraviada. Daí que tem tudo certinho. Aí tem várias folhas. Ó, tem várias folhas. Eu tenho mais esses negócios aqui, tô nem abrindo. Não sei o que é, peraí, peraí, peraí. É, são coisas de inglês também. Ai, me desculpa, gente, eu sou, eu sou muito atrapalhada. Eu gosto de mostrar isso na realidade, porque daí tem que cortar de um minutinho, né? Ó. Tipo, do You Speak English, tem os exercícios, as regrinhas gramaticais, as horas, esses negócios. Tem um monte de coisa. Eu vou mostrando pra vocês de acordo com o tempo que eu vou estudando, que eu vou separando por departamento. E tem mais esses aqui, ó. É, The English Alphabet, o alfabeto em inglês. E olha só, um monte de folha. Ah, e tem, esse que eu já mostrei, esse aqui é o livro da escola. Porque eu vou usar ele, eu paguei por ele, né? Ó. Tem esse livro aqui, que ele tinha junto com atividades, que eu vou ver se eu consigo conectar no celular. Ó, aqui tem um monte de atividade. Essas aqui são as que eu fiz, no tempo lá do colégio. O do colégio não é do curso. Ó. Então tá bem recheado, sabe? Ah, e eu, e tipo assim, eu ia optar pra usar o Google Tradutor, mas dizem que o Google Tradutor, ele não é muito bom. Ele não traduz ao pé da letra. Então eu tinha um dicionário aqui, do tempo do colégio. Eu vou ver se eu consigo usar ele, eu quero usar ele. Porque o dicionário ele explica certinho, e é bem confiável. E eu vou usar ele. Ih, eu tô gripada, gente, desculpa. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, e já volto. Então, gente. Ah, eu só coloquei essa casa de acabada. Tô com esse negócio aqui que eu botei pra cachava, você vai dar certo. Mas resumindo. Primeira coisa que eu vou fazer, é... Eu tava pensando, né? Tipo, eu não tenho vocabulário, eu não consigo falar as coisas. Tipo assim, algumas coisas eu sei, mas eu não tenho vocabulário pra formar uma frase, por exemplo. Então, pra eu fazer tudo que eu tiver na minha casa, minha mãe deixa, né? Eu amo ela. Eu vou... Eu peguei essa fita porque eu não tenho post-it, e eu não vou comprar post-it se eu tenho fita, né? Porque eu quero quando eu desape o meu intercâmbio. Por isso eu quero aprender inglês. E também pra vida, né? Essa fita eu vou escrever nela o significado de cada coisa que eu tenho em inglês, e vou colar nas coisas. Pra que é bom que exercita a nossa mente, devido que eu abrir, que eu ir direto nas coisas, eu já vou ver lá o significado, e vou repetir, tipo assim. Eu vou abrir o armário, eu não sei como é que eu falo em inglês, mas eu vou falar em inglês. Ah, eu não, né? Eita lá. A gente já decora. Daqui a pouco vai vir do hábito. E eu vou fazer todo dia, durante três meses, até eu decorar. E eu vou começar por aí, eu vou pegar agora uma fone, eu vou colocar tudo o que eu vou fazer, porque eu quero fazer um planner, o que eu vou aprender segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu vou estudar um pouco sábado e domingo. Eu não vou estudar o dia inteiro, sábado e domingo, porque senão vai ficar muito cansativo. E é isso aí. Mais uma coisa que eu fiz, isso eu já fiz ontem à noite, foi o quê? Todo o meu celular. Primeira regra, é colocar tudo pra inglês. WhatsApp, eu botei pra traduzir pra inglês as coisas. Instagram, TikTok, Facebook, os aplicativos que eu tenho, que eu pude. Eu botei no meu celular na configuração tudo pra inglês. Porque tu tem que ler tudo em inglês. Por mais que você não saiba a tradução, bota tudo em inglês, porque a tua cabeça tem que se acostumar com aquele idioma. Tu tem que emergir naquele idioma. Eu sei que eu falo rápido, mas vamos lá. Vou começar, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o planner. Eu vou fazer aqui, fazer do meu jeito. E vou mostrar pra vocês certinho o que eu vou fazer por dia, essas coisas. Eu já volto com o meu produto. Eu já decidi gravar aqui na rua, porque aqui a luz tá melhor e eu queria respirar um pouco. Fiz aqui o meu planner. Fiz oito passos. E vou dizer aqui pra vocês como é que eu fiz. E vou começar a fazer durante a semana. Número um. Assisti cinco aulas da Cutive. A Cutive é um site que tem, que eles disponibilizam aulas de inglês gratuitamente. E as aulas deles são muito boas. Eu já assisti algumas, mas eu parei, porque eu acabei relaxando no inglês. Mas agora, como eu quero voltar a focar, aprender inglês, eu vou voltar a assistir. Tem muitas aulas lá. E eles dão no final do curso um certificado de que tu fez o curso deles e é muito legal. Então, no mínimo, eu quero assistir, no mínimo, cinco aulas de inglês. Cinco aulas. Se você quiser assistir mais, você pode assistir mais. Se você não tiver tempo, pode assistir menos. Mas, no mínimo, é bom umas cinco aulas, tá? Dois. Traduzir músicas. Isso eu sei que todo mundo fala, mas é essencial. Porque a música tá no nosso dia a dia e qualquer música que a gente gosta fica na nossa cabeça. Então, traduzir músicas e decorar o significado. Você vai traduzir ela, colocar ela em inglês, depois ela em português. Você vai ler ela em inglês sem ver o português. As palavras que tu não saber, depois que tu decorar, você vai procurar no dicionário ou no tradutor pra te decorar e traduzir aquela palavra. Depois disso, você vai pegar e vai fazer várias vezes a mesma coisa. Tente decorar cada palavra e cada frase da música. Se tu decorar as palavras, quando tu botar essa palavra em algum lugar, tu já vai saber. Terceiro. Fazer uma lista de 10 a 20 coisas pra te decorar. Coisas do nosso cotidiano. Pode ser qualquer coisa que tu quer. Tipo, de cozinha, tu pode botar panela, fogão, pia, talher. Ou do teu quarto, guarda-roupa, cama. Ou do corpo humano, pé, mão. Então, de 10 a 20 coisas, você coloca ela em inglês e em português. Você vai fazer várias vezes durante o teu dia. Várias vezes até tu decorar. Se tu não conseguir decorar, no outro dia tu não parte pra outra. Tu vai fazer a mesma coisa até tu decorar aquilo. Até você pegar e se... Nossa, eu olho pra isso e já sei o significado. A quarta coisa, ver filmes ou séries em inglês. Você vai vê-la em inglês com a tradução em português. Só que assim, é um filme por dia ou dois, tá? No máximo. Pra não cansar muito a sua cabeça. No quinto passo, você vai ter que assistir ou um episódio de alguma série que é mais curtinho. Ou um filme não muito longo, não muito complexo. De preferência, o filme que tu já saiba, em inglês com a tradução em inglês. Porque assim, quando as pessoas falarem em inglês no filme e você vê o que tá escrito embaixo, você já vai saber automaticamente e vai assimilar a palavra à tradução. Assim você vai decorar mais rápido. O sexto passo é fazer redações básicas em inglês. Redações que a gente faz em português, só que você vai fazer em inglês. Faça coisas mais leves no começo, porque você não tem um vocabulário extenso. Eu também não tenho pra poder fazer em inglês. Então tu pode contar uma história infantil, ou tu pode dizer como é que foi teu dia, ou como foi tua tarde. Pode ser três, quatro linhas, mas que você consiga desenvolver um raciocínio. O que você não conseguir, primeiro você faz. Se faltar palavra, deixa faltando palavra. Depois você vai pegar e vai colocar as palavras que tu precisava naquele texto. No Google, teu adutor, no dicionário. Assim você vai assimilar e vai aprender novas palavras, aquelas que tu não sabia e já vai jogar no teu cotidiano. Porque as vezes a gente quer falar em inglês e não consegue, porque falta vocabulário. A sétima, e não menos importante, né? É ler livros em inglês. No Google tem vários sites que disponibilizam livros grátis em inglês. Você pode ler ou tem redações que tu pode ler em inglês, redações infantis. Mas é bom sempre começar com história infantil, porque infantil as palavras são mais conhecidas e são mais fáceis de tu treinar e aprender. O oitavo, né, claro que é o último, mas é muito importante também, é conversar sozinho. Todo mundo conversa sozinho. Ai, gente, para. Todo mundo conversa sozinho, no mínimo em português, né? Você vai inventar diálogos em inglês na tua cabeça. Nem que você finge ser uma atriz, você vai inventar diálogos na tua cabeça e vai conversar em inglês consigo mesma. Porque a gente não vai ter ninguém, por enquanto, para aprender o nosso speaking. Então, você vai criar diálogos na tua cabeça. Por mais que você não saiba nem o que você está falando direito, mas tenta falar, consigo mesmo tentar falar. O foco é falar, colocar para fora. Porque muita gente diz assim, ai, eu sei, eu consigo ler, consigo escrever. Muitas vezes eu entendo o que as pessoas me falam, mas na hora de falar, eu não sei. Então, várias dicas. E esses são os oito passos. Eu vou começar a fazer a partir de hoje. Vou mostrar para vocês tudo o que eu vou fazer. E vamos acompanhar. Quero ver em três meses, eu quero ver se eu aprendo pelo menos a ir para o intermediário. Porque eu estou no básico. Fiz cinco meses de curso no colégio particular. Para nada, porque eu paguei caro para nada. Fui enganada. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E deixa no comentário o que você achou, se você quer fazer parte desse desafio. E vamos lá aprender inglês, porque o nosso foco é ser bilingüe, né? Então é isso. Tchau!